Salve, salve galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Thalisson Santos e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui em São Paulo, hospedado em um hotel, que eu nem sei o nome do hotel, mas enfim. A gente tá aqui galera, porque hoje é o aniversário do meu pai e ele nunca tinha andado de avião, ele tá aqui. Um salve pra galera aí. Isso aí galera, gostei muito, eu nunca andei na primeira vez, eu gostei pra caramba. Eu achei que ia ter um pouco de medo, mas depois que eu entrei, no começo deu medo. Galera, aí de presente, de aniversário do meu pai, eu comprei passagem aérea e pela primeira vez ele andou de avião, gostou da experiência, foi muito massa. Enfim galera, graças a Deus o mercado financeiro tem mudado minha vida, tem proporcionado isso e eu posso estar aproveitando com minha família, beleza? E nós vamos lá almoçar agora e depois a gente vai lá na 25 de março, comprar algumas coisinhas, enfim, eu vou gravar tudo pra você. Beleza galera, então bora lá, eu vou dar um tour aqui pelo tour, tour, tour. Só pra eu mostrar como é que é pra vocês, ó, aqui tem essa piscininha aqui, eu achei que era bem maior nas fotos, mas enfim. Tem essa área de, área de academia né. Eu subi aqui pra mostrar pra vocês com muito cuidado, que é muito alto, meu Deus do céu. A ave maria é cheia de graça. Chega eu ficar bambiando. Mano, olha a altura disso daqui galera. Vou mostrar aqui pra vocês, tô cagando de medo. Tô cagando de medo, é pra ficar aqui. Enfim galera, bora lá, que eu vou levar vocês com a gente, lá na 25 de março, vamo almoçar, enfim. Bora pai. Bora lá, né. Já comi feijoadinho. Feijoadinho? É. Aqui é toda quarta e sábado. É top demais, tá? Ó pessoal, aqui tem uma área de academia também, ó. Bem bacana o espaço aqui. Vambora. Vamos almoçar que eu tô morrendo de fome. Tô cagado de fome. É claro. Tô cagado de barato de fome. Olha lá, a outra tá. Tá que manda áudio, ó. Daqui eu vou ouvir, tá pronta? Bora, almoçar. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar um pouco mais baixo aqui pra meu pai não escutar. Pra ele a gente só veio aqui em São Paulo e tal, esse era o presente dele, né, passeio aéreo. Mas galera, a gente vai chegar na 25 de março, eu vou dar uma mala pra ele de presente, ele não vai entender nada, galera. Eu vou falar com ele, pai, enche do que você quiser. Se você quiser tênis, pega. Se você quiser roupa, pega, meia, como é, pô. Ele vai comprar tudo, porque ele tava até reclamando. Reclamando não. Eu percebi, né, que ele tá sem peça de roupa praticamente, entendeu, galera? Então, eu vou fazer isso. Pode comprar à vontade, pode comprar pra minha mãe também e tal. Mas a missão dele vai ser encher a mala. Independente do valor, eu vou pagar. Beleza, galera? Então, bora lá que eu vou levar vocês nessa missão aí. Bora. Minha mãe enrolada, hein, bicho. Olha aí. Tá comendo, hein. Bora, que eu tô com fome. Olha, sem mãe de volta, né? Calma, o chino é velho mesmo. Olha, cara. Deixa eu ir embora, se eu ver, eu vou dormir. É fofinho demais, tá? Tem, meu. Se eu tô com fome, cara. Eu abri já, peraí, bicho. Bora. Deixa eu ir embora. Galera, olha esse daqui, mano. Kit Kat. Esse Kit Kat aqui, pessoal, eu compro seis desses daqui por 10 reais. Na loja americana. Agora, vamos ver aqui no hotel. Chocolate Kit Kat, um, 14 e 50. Misericórdia. Mano, não tô reclamando, velho. Mas, tipo, isso aqui é um absurdo, velho. 14 e 50 num chocolate, nesse daqui, mano. Que custa 2 reais no máximo. Que eu levo 5 por 10, 2 reais no máximo, mano. Isso aqui é um roubo, pá. Assalto sem arma isso aqui. Você tá doido. Bora. Befeijoada. Aqui não para, tá? É um atrás do outro aqui. Já chegou nosso almoço aqui, galera. Feijoada. Com essa vista top do aeroporto. Prova aí, vê se é bom. É uma delícia. Você nem provou ainda, mano? É, tá show. Dá pra ver que é. Tá quente, hein? Nossa, esse aqui é bom. Porque ele joga todo o que você não fez quem é. Olha lá, galera. Esse delatão, ó. Olha, outra baiana. Lasca farinha no negócio. Pô, tem que ver se essa é farinha, tá? É, farinha da amarelinha aí, ó. E aí, pai? Não é gostoso? Não é gostoso? Bom demais, né? A arde. Nem vou colocar ela, não. Bora almoçar agora e depois a gente vai lá na 25 de Março. Galera, antes de ir lá, na 25 de Março, a gente deu uma passada aqui no Memorial 17 de Julho. É onde aconteceu o acidente Datã no dia 17 de Julho de 2017. O avião veio dali, ó. O avião Datã veio dali e não conseguiu parar. E bateu aqui. Tem até um pousando aqui agora. Eu vou continuar explicando, eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, né? Olha como é que eles passam pertinho, ó. Aí ele veio de lá, perdeu o controle, saiu da pista, passou por aqui, ó. Passou por aqui e bateu. Tinha duas torres Datã aqui e acho que um pôr de gasolina. Aí, né? Até o que eles mudaram a rota. O cara do Uber falou. Eles estavam pousando de lá pra cá. Agora não pousa mais. Eles pousam mais daqui pra lá. Porque pra lá tem mais espaço lá e tal. A ideia foi transformar o ambiente num lugar legal, né? Mas não dá. Marca, ele quer ver. Vamos lá pra você ver. Fernando, Fernando, Fernando. Qual o monte de Fernando? Tinha quatro Fernando dentro do voo. Felipe, Gilmar, Guilherme, outro Guilherme, Gustavo. Tudo o nome de quem tava dentro do avião, entendeu? Fora, fora, né? Tinha duzentas e poucas pessoas fora a tripulação. O piloto e tal. E aí que foi quando? Foi em 2007. Hã? 2007. Foi. Já faz mais de dez anos. Olha o N lá, né? Isso aqui marcou mesmo, porque você não é familiar. Ignorando o 100%. Meu, caceta. Fala o alfabeto primeiro de A a Z. Como é que você sabe que tá em alfabeto? Como assim? Fala A, B, C, D. Senta uma letra que a gente tem que errar. Deixa pra lá, que é melhor. Fica, vambora. Nossa, fiquei muito desvagunçado. Ué, essa mala vai ficar vazia? Você já tem que encher ela de roupa. Vamos resolver isso agora. Pra você, o presente era só a viagem, né? Não, só a viagem era aqui. É. Eu vou encher essa mala de roupa. Chegando o dia. Fala, galera. Bom dia. Pessoal, hoje já é outro dia. Ontem eu não consegui gravar muita coisa pra vocês, porque lá é mó correria, é uma muvuca de pessoa, né, pai? Muvuca. É muita gente e tal. E eu não consegui gravar nada pra vocês e também é perigoso. Mas, enfim. Vou mostrar tudo aqui que eu comprei pro meu pai de presente pra ele. De início, ele achava que era só a viagem mesmo, né, pai? Só a viagem, só a viagem valeu pra caramba. Então, só a viagem valeu, ele falou, né? Ele tinha vontade de andar de avião, ver como é que é. Enfim. E pra ele realmente era só a viagem. Mas, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei pra ele aqui. Olha só. Tudo isso daqui, galera. Menos o cavalinho do Gabigol, que é meu. Enfim. O resto aqui eu comprei, galera. Camisa normal. Teve camisa regata. Camisa polo. Bermuda. Bermuda não, isso aqui é calça. Falei errado. Calça, bermuda, tênis, meia, chinelo, mala também comprei pra ele. Porque, como eu falei, né, ele vai encher essa mala. Boné e relógio. Então, tudo isso aqui, galera, eu comprei pra ele. Tá feliz? Muito feliz, né? Mais feliz que ele, virei. Bom, tem que ver se cabe tudo na bala agora, né? É. Tem que colocar isso aqui. Enfim. Paz, meus parabéns, tá? Obrigado. Que Deus te abençoe muito e te dê muitos anos de vida. Isso aqui que eu fiz por você é só o começo. Você merece muito mais que isso, tá bom? Ai, que lindo, cara. Obrigado pela... Pelo mundo que você me deu. Eu não ia esperar, não sei, não, mas... Achei que era só um viagem só, mas... Enfim, isso aqui é... É só o início. Você merece muito mais, pra ter certeza. Beleza? Bora lá colocar na mala pra ver se cabe? Vamos ver. Segura aqui, mãe. Cadê a câmera, mãe? Vamos ver se deu pra encher a mala, né? Como é que arrumei? Eu não sei como é que arrumei isso aqui. É o quê, mãe? Calça primeiro? É, coloca as calças. Uhum. Um em cima da outra. Vai lá. É, olha. Tem que colocar com jeitinho. Não dá pra ver, não. Bermuda. Ah, é? Deixa eu mostrar uma bermuda aqui pra galera. Bermuda top, bonita, tá? É a azul e a outra... Aí, galera, olha... É com cinta já. Bermudinha já com cinta, já reserva. Top, tá? Dobro no meio. Vou vir comprar pra mim também, como ele é. É. Agora o que? Aí, você tá bom, na ponte. Bota aqui, ó. Ah, eu tenho esse aqui, galera. É. A mesa aqui também. Vou arranhar um cheio já, né? Bonézinho. Essa andalha só não vou com ela. Relógio, galera. Topzera demais. Olha, a mala não cheia, viu? Ó. Com tênis. Vai com tênis ou não? Tá certo, mano? E o tênis, vai com ele? E vai de sandália. Vou do tênis ou vou em palestra. Tá um show. Deu pra encher a mala? Deu. Bom, é isso. Show? Mas valeu, Deus. Deixa eu finalizar o vídeo. Que isso? Galera, enfim, o vídeo foi esse. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se por acaso você não for inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreva, ative o sininho, usar as notificações pro YouTube te avisar os próximos vídeos e me segue lá no meu Instagram. que tá aparecendo aqui na tela é Thaleson, na The Night Trader. Beleza? Quer finalizar o vídeo? Tá ouvindo sim. Galera, valeu, falou e até o próximo vídeo aí. Vai. Galera, valeu. Bate na câmera. Valeu, valeu e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Bate na câmera. Valeu. Tchau, 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 tchau.